Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Rodolfo, mais integrante do canal Desocupados. Pessoal, eu vim trazer um vídeo muito bacana, muito especial e sob importância. Mas antes disso, roda a vinheta! É isso aí pessoal, eu vim trazer um vídeo muito bacana, apesar de ser antigo. Um jogo lançou em 2013 pela DAIS e pela EA. Então eu tô falando qual o jogo, qual o jogo? Bellfield 4! É isso aí pessoal, eu decidi fazer um game play de um jogo antigo. Por quê? Porque ele vai lançar Battlefield 1! E eu sou muito competitivo, gosto muito de multiplayer. Sempre me dediquei calmado para tentar ser o melhor. É difícil, não é difícil. Se não sou o melhor, estou muito longe disso. Muito, 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 muito longe disso. O negócio tá bem no jogo, então eu já quero começar a treinar, né? Voltar, rapidar, jogar jogo de tiro em primeira pessoa. Então é isso. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem. Se você gostar do vídeo, dá aquele like, se inscreva no nosso canal. E é isso aí pessoal, um grande abraço para vocês. Valeu! do vídeo, se inscreva no canal. O que é isso? Vámonos! Vem lá, tu vai acabar! Ateu de erro, velho! Abraça, não vai de erro! Viver, vai até cima! Tem um sniper inimigo ao norte da sua localização. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá! Vem lá, vem lá, vem lá! Legenda Adriana Zanotto